Prenderam, meu Deus! Estava esperando essa matéria. As câmeras de segurança são prova cabal. Põe no ar! A câmera de segurança revela o momento em que a família de Ravi, de menos de dois meses, corre para socorrer o bebê. Eu entrei em desespero, em pânico, eu gritava, eu gritava, eu pedia socorro. Ravi aparece desacordado no colo do pai. Ele já não respira e morre seis dias depois de dar entrada no hospital. Essa testemunha revela, o pai é o autor da agressão fatal. O próprio pai, eu vi que quando ele saiu algemado do hospital, foi levado para a delegacia. Ele praticou estrangulamento, agrediu a criança, inclusive arremessando a criança no chão. Uma mãe com um coração dilacerado. Ele tirou de mim um amor mais puro. Que não tem pagamento. Traumatismo crâniano, asfixia. E uma motivação estarrecedora para o crime covarde. Como se ele quisesse se ver livre de umas das despesas, ele disse isso. O casal se conheceu há dois anos. Eles tiveram o primeiro filho, mas não moravam juntos. Mulher e criança viviam na casa da mãe dela, da avó da criança. Então o contato do pai com o filho não era diário. E os gastos com fraldas e com leite, por exemplo, não saiam integralmente do bolso dele. Até que tiveram o segundo filho. E vieram viver juntos em um apartamento neste prédio de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Foi dentro do apartamento, novo e tão sonhado, que o crime aconteceu. Enquanto a mãe da vítima trabalhava no salão de beleza do marido assassino. Eu acho que ele aproveitava, porque a esposa dele trabalhava com ele, e estava com pouco funcionário. Então ele falava assim, vai lá atender, vai ter tal cliente, vai lá e eu fico com as crianças. E ele falava que fazia questão de ficar com as crianças. Então você não ia imaginar que naquele momento que ele ficava com as crianças, ele ia aproveitar para estar judiando do bebê. Nas imagens do sistema de câmeras do prédio, é possível comprovar que a mãe de 22 anos não estava em casa. Este é o momento em que ela chega no condomínio, prestes a se deparar com uma cena assustadora. Eu entrei em desespero, em pânico, eu gritava, eu gritava, eu pedia socorro. Eu pedia socorro para todo mundo, eu caía no chão. No elevador, a mulher carrega o filho mais velho, enquanto o agressor leva a Javi. Ele, que já não conseguia respirar, está enrolado em uma coberta. O desespero da mãe fica nítido nas imagens. Uma moradora que já estava no elevador tenta acalmar a família. Eles saem do prédio às pressas e chegam ao hospital em três minutos. Ele me levou, ele me trouxe. Ficou lá. Fingindo que era um acidente. Fingindo que era um acidente, que ele tinha caído no chão. Em menos de dois meses de vida, o bebê foi atendido no pronto-socorro deste hospital por seis vezes. A princípio, com pequenas lesões, que lembravam picada de inseto ou alergia. As lesões foram aumentando. Até o sétimo atendimento, quando o recém-nascido chegou aqui inconsciente, foi reanimado, entubado, levado à UTI, por consequência de um estrangulamento e de um traumatismo crâniano. Eu vi que a moça que estava gritando, ela se identificou com a mãe da criança, né? Logo após, descendo um pouquinho para poder ver o que estava acontecendo, foi verificado que o pai estava junto com a criança, com a criança no colo. A mãe não imaginava que as lesões pudessem ter sido causadas pelo companheiro. Antes da última internação, nem os médicos desconfiaram. Nunca ninguém disse que era hematoma. Tanto que ele sempre cuidou, dava banho, dava mamadeira, fazia dormir. Nunca demonstrou ser agressivo ou ter raiva da criança, nada do tipo. Nas redes sociais, o empresário também escondia sua outra faceta. E publicava vídeos de momentos de carinho e alegria com o filho mais velho. Lá dentro, o pai com o filho mais velho, de um ano e meio no colo, alegou primeiramente que ao retirar a coberta, encontrou o bebê desfalecido. Depois que uma queda acidental aconteceu. A polícia militar foi acionada e ele confessou ter assassinado o próprio filho caçula depois de pouco mais de um mês de nascido. Eu perguntei para o assistente social, por que tem policial aqui? Porque eu achei que era normal o policial estar lá por conta do que aconteceu. A ocorrência chamou a atenção de outros pacientes que estavam na unidade hospitalar enquanto tudo acontecia. Foi muito chocante, né? E o povo cramando por justiça, os parentes, né? O próprio pai, eu vi que quando ele saiu algemado do hospital, foi levado para a delegacia, né? Em depoimento, friamente, ele confirmou tudo. A criança sofreu bastante ali, ele praticou estrangulamento, agrediu a criança, inclusive arremessando a criança no chão. Não se mostra nem um pouco arrependido, é uma pessoa que demonstra uma frieza muito grande, a mãe estava extremamente desesperada e ele ali tranquilo. Elvis foi preso em flagrante por homicídio qualificado e pode pegar até 30 anos de cadeia. No decorrer da investigação, nós descobrimos que ele já havia praticado alguns maus tratos contra essa criança, em pequenas lesões, está tudo documentado isso aí também. E foi evoluindo ao ponto que um dia ele, em alguma situação que ele perdeu a cabeça, não sei o que aconteceu, ele acabou agredindo essa criança até a morte. A motivação para tamanha monstruosidade ainda é investigada, mas a polícia já considera uma hipótese. Para ele era uma questão financeira. Como se ele quisesse se ver livre de uma das despesas. Como se ele quisesse se ver livre de uma das despesas, ele disse isso, né? Isso nós estamos ainda apurando algumas coisas, mas ele está em total condição mental, não tem nenhum problema psicológico, enfim. A motivação parece mais ou menos que deve ter sido isso daí mesmo. Esta esteticista, que prefere não se identificar, conhecia a família de perto. Ele não ajudava com roupa, se ela precisava de leite, ele falava que não ia dar. Quando ela estava amamentando ainda, teve um tempo que estava faltando leite, ele falou que era para ela dar um jeito de dar o peito, porque ele não ia gastar dinheiro com isso. Eu não acompanhei de perto a segunda gestação, como é que foi com o neném, mas eu creio que também ele não ajudou, porque com a primeira gestação ele não ajudava com nada. Mas ele sempre foi assim. Ela revela que Elvis dava sinais de rejeição ao segundo filho. O menino era bem clarinho, bem ruivinho, mas era a cara dele. E ele falava assim, ah, porque se ele ficar assim até os três meses, eu vou fazer DNA. Então, tipo, acho que ele sempre arrumava uma desculpa para dizer que ou não era filho dele, ou que não gostava, né? Por outro lado, ele parecia compensar as falhas ao ser um pai presente. Carinhoso, extremamente carinhoso. Cuidava, brincava com o nosso filho mais velho, enquanto ficava com o nosso mais novo. Ou a gente trocava, ele ficava com o mais novo e eu ficava com o mais velho, brincando. E ele falava que fazia questão de ficar com as crianças. Então, você não ia imaginar que naquele momento que ele ficava com as crianças, ele ia aproveitar para estar judiando do bebê, né? Este era o salão de Elvis. Era aqui que a esposa trabalhava como cabeleireira. A irmã do criminoso quis reabrir o estabelecimento, enquanto o sobrinho ainda estava internado na UTI por culpa do irmão dela. A população repudiou essa atitude. Revoltados, os moradores obrigaram a mulher a fechar as portas. E os funcionários pediram demissão. Depois de seis dias lutando para sobreviver, o bebê não resistiu e morreu no hospital. Um guerreiro, meu menino foi um guerreiro. E quem deveria protegê-lo foi quem causou a morte dele. Tirou ele de mim, tirou ele dos meus braços, do meu amor, do meu carinho. Tirou ele da minha proteção, tirou ele para sempre. Eu não vou ter mais o meu menino, ver ele crescer, ver ele na escola, brincando com o irmãozinho dele. Eu não vou ter mais. A essa mãe agora resta lutar para que o homem em quem confiou e com quem formou uma família não saia tão cedo de trás das grades. Que ele tirou de mim um amor mais puro. Que não tem pagamento para a crueldade humana. Sendo que eu estava aqui para proteger ele. E eu não vou proteger mais meu filho. Eu não vou ter meu filho mais para me amar.